BATLEFIELD 4 Bom galera, estamos de volta com mais um capítulo da série BATLEFIELD 4 Pra ser mais exato, o oitavo capítulo Nessa missão a gente tem que chegar no alvo, na zona de viação do exército do Shang E vamos ver se a gente consegue chegar aí Espero que todos gostem, curtam aí a gameplay Valeu Vou tentar ser um pouco furtivo aqui Não sei se vou conseguir Tem um cara ali Tem mais dois aqui, mais um lá em cima Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá, se tem como subir por aqui Será que agora tem alguma arma com silenciador aqui? Deixa eu procurar Tchau 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 Tudo bem? Tchau 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 Vamos ver se é escada aqui. Bom, e mais uma vez aí o Irish está desconfiado aí da Hannah. Vamos lá, vamos lá. 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 O sniper é boa Recomendo Agora que vai ser que vai chegar uns caminhões aqui Pega eles antes que espalha Atira aqui Vamos Caraca, eu morri de novo O que está acontecendo? Tô tão ruim assim Tô tão ruim assim Decisamos atacar Para de atirar, caralho E isso me atrapalha E isso me atrapalha Merda! Acaba com ele Proteja-se! Ah porra! Merda! Utilize! Não! Estar no Fica a esquerda! Fica a esquerda! Atirar! 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 Entendido, sargento! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Precisamos atacar! Para de atirar, caralho! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?